Filha do Tempo, de Anne Louise Riche, tradução e adaptação em português de Leandro Monteiro. Oh Céus, as coisas sempre estiveram sob as melhores estrelas. Naquele tempo, podíamos ainda aprender com amor, e hoje ele é só um escravo das vontades nossas. E eu sou apenas uma criança no meu tempo, que eu devo por mim ante a Deus e ao mundo responder. Minhas ideias são únicas, as quais ainda hoje me respondem. Tantas perguntas e nenhum a tudo conhece. Sou, não obstante, só uma criança no meu tempo. Há tantas coisas no mundo, as quais me comovem, e tantas que a sensação de liberdade me levam. Meus dedos estão distantes aos mundos de outro. Eu sou ainda uma criança no meu tempo. Apenas uma filha do tempo. Apenas uma filha do tempo. Legenda Adriana Zanotto